Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tô trazendo mais um vídeo de Driver Club pra vocês, tá? É... dessa vez eu vou tentar fazer um drift, 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 novamente Da última vez a gente foi meio bosta, eu vou ver os carros aqui que são bons pra drift Bom, esse Aston Martin aqui, ele parece... parece não, ele é bom É... bom, vamos ver aqui o personalizado Vou pegar esse azul aqui É... bom, então, como eu tava falando pra vocês, mais um vídeo aqui pra vocês Se você não viu os outros vídeos, confere lá, tá? Que tá bem legal, tá bem bacana, não só tem de Driver Club, mas tem de outros jogos também E estamos chegando à marca de 50 inscritos, galera Isso mesmo, 50 inscritos em apenas duas fotos de 100 ins, ok? É... estou muito feliz pra chegar nessa marca Sem vocês, não consegui ativar isso aqui E obviamente, eu quero que chegue a muito mais do que 50 inscritos Vamos cobrar agora a meta de 100 E... vamos ir e vamos melhorar a qualidade do canal também, galera A gente tenta só ter mais inscritos e visualizações, mas não a qualidade Porque senão, aí eu perco os inscritos E é o que eu não quero que aconteça Caralho! Então... é... eu vou... indo aos poucos Demora... tem um custo aí... benefício que é alto Então não é fácil, mas eu vou melhorar cada vez mais pra vocês Beleza, galera? Muito obrigado por estarem comigo Aqui tem essa pequena e grande meta pra mim E... meu... eu tô um bosta aqui no Drift Vou... acho que eu irei refazer Vou refazer mesmo quando eu pau os 8 mil ali E o carro chega detonado Bom... é um pouquinho difícil de... dar Drift Isso aqui, mas não é impossível Então vamos reiniciar aqui E vamos ver qual é Caraca... Caraca... Meu Deus Caraca... 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 Bom, vocês viram que eu fui Bem bosta Mas, né, vamos deixar aí Vamos ver que eu acho que o meu negócio é correr mesmo Sem dó Vamos ver se tá Paca, run Terminei entre os três primeiros Marquei uma velocidade de pelo menos 241 km por hora E tempo de 3 minutos e 50 Ou menos Então vamos pegar um carro aqui que é bom em aceleração Esse Bentley aqui Ele é rápido, mas vamos testar De Ferrari Vamos testar a Ferrari Ferrari, Ferrari Ferrari Vamos ver Ferrari Bom, vamos com o modelo Vamos ver as cores aqui Amarelo fica bem da hora também Branca Preta clássica Vamos com a vermelha Ai, ai Vamos pro Chile Bom, parece que isso aqui É a primeira vez que eu tenho um banco aqui O E-4 Speed Cross to meet Deu bastante Eu gosto muito desse candelo aqui Prazer Eu gosto muito desse candelo aqui Eu gosto muito desse candelo aqui Mas eu não quero ser rápido Agora eu gosto muito do gato Eu gosto muito do gato E você pode mostrar o gato Tipo de 30 minutos E o gato Eu gosto muito do gato Então vamos rolar Progando Rola A gente vai vir aqui, a gente vai voltar, a gente vai falar, opa cheguei. Esse pessoal não está tão fácil. Fechada. Vamos até agora começar. Meu Deus, essa aqui era uma rua. Vamos ver agora. Parece ser uma pista maior. Vamos lá. 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 Não deu para fazer um limite maroto. Não está aberto. Mas, agora não tem problemas. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Vamos lá. Meu Deus. Não está tão difícil, mas também não está tão fácil assim não. Mas, agora que se reflete no sol. Esse sol aqui parece alguém que engana. Vamos lá. Emén. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Meu Deus, não pode ser. Meu Deus, não mudamos. Vamos mudar a curva, cara. Vamos mudar a curva. Eita, cruzado. Ai, caralho. Eita, cruzado. Meu Deus, não deu. Como assim, mano? Não podia não ter dado. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever também. E muito obrigado por ter chegarmos a essa meta aqui de 50 inscritos, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e falou!